Salve aí, fellas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês o review desse cara aqui o Rebook Forever Float Ride Energy 3.0 mais um tênis aí com nome cumprido e cumprida também é a lista de coisas bacanas que esse tênis traz pra você então, se você quer saber, fica aí até o final do vídeo não se esquece de se inscrever, deixar aquele likezão deixa um comentário também pra gente trocar uma ideia me ajuda aí a chegar nos mil inscritos tamo quase lá, conto com a ajuda de vocês e é nóis, bora pro vídeo! Bom galera, então vou falar hoje pra vocês aqui do Rebook Float Ride Energy 3.0 Galera, eu nunca tinha rodado com o Rebook a não ser um dos meus primeiros tênis que não tinha nada a ver com esse aqui há seis anos lá atrás e esse tênis me surpreendeu positivamente mas antes de eu falar pra vocês o que eu achei bacana nesse tênis e o que eu não achei eu vou fazer aquela de sempre vou fazer um apanhado aí sobre a estrutura do tênis e aí falar as sensações e o que eu achei desse tênis beleza? E lembrando a vocês que tudo que eu trago aqui pra vocês é de acordo com a minha opinião com as minhas experiências e esse tênis aqui diferente de alguns reviews que eu trago aí pra vocês eu não emprestei esse aqui é meu mesmo então eu pude rodar em torno de 100km antes de trazer essas impressões e fazer esse review pra vocês então vamos começar direto aqui no cabedal galera é um cabedal forjado em nite certo? é um cabedal que aí se você der uma olhada ele é um cabedal bem aberto ao toque ele parece feito de plástico a impressão que você tem é que aquelas redinhas que você põe aí no seu jardim parece um nylon e eu tive a impressão aí no início de que ele seria desconfortável mas pelo contrário ele foi muito confortável é extremamente respirável como vocês podem ver aí vou deixar nas imagens ele chega a ser translúcido aqui tirando aqui na biqueira que ele tem uma duplicação de material um tecido interno bem confortável que é pra te dar justamente o conforto aí e não é só isso essa duplicação ela vem direto aqui da lingueta que é atachada no cabedal e forma aí essa continuação calçando o seu pé aqui na frente beleza? bem confortável mesmo mas mesmo com a duplicação não deixa de ser respirável a lingueta dele é uma lingueta que tem um pouquinho de enchimento de espuma como eu falei é aqui presa ao restante do cabedal mas não é grossa não uma língua relativamente fina e ela é bem confortável não corre pros lados ela abraça bem bacana o peito do pé e eu achei bem bacana mesmo falando aqui do cabedal galera a única costura que ele tem é aqui na linha dos ilhoses que ele tem um reforço aqui e esse reforço é um material bem duro bem rígido o que eu achei legal assim achei que poderia atrapalhar mas não atrapalhou e o interessante é que ele não deixa amarrotar que não fica aquela quando você puxa o cadarço que ele entorta todo o cabedal dá uma estrutura legal falando em estrutura ele não tem estrutura aqui no cabedal um tênis bem macio bem molinho tem só um clipe de contraforte aqui mas não é tão duro não não é rígido esse contraforte só aqui mesmo no calcanhar ele tem aqui uma como se fosse um material emborrachado assim que forma essa logo bacana aqui da Rebook achei bem legal dá um visual interessante aqui na biqueira tem uma biqueirinha interna como se fosse uma borrachinha mas não é dura não sente pegar nos dedos nem nada bem legal esse mesmo material tem aqui na biqueira dá um reforço também nela que eu achei interessante tem aquele calcanharzinho com uma linguinha para cima não atrapalha em nada o ajuste desse tênis galera é uma coisa de louco é bem bacana você põe no pé dá uma puxada amarra sai correndo ele fica extremamente bem ajustado galera eu achei muito legal é aquilo que eu sempre faço como eu digo nos outros reviews eu visto dou uma puxada no cadarço sem enrolar demais para ver como o tênis é mesmo amarro e saio correndo e ele fica super bem assim se comportou bem legal falando na amarração ele tem um cadarço que eu não gostei é um cadarço um pouco duro desamarrou algumas vezes durante a corrida e não tem elasticidade ele é bem dizer rígido por que eu acho interessante um cadarço elástico galera além pela elasticidade dele ele não desamarra tanto o tênis e aqui na região aqui do peito do pé quando ele é elástico e você está correndo ele acaba tendo ali uma dá uma uma expandida e volta isso faz com que traga um conforto maior aqui para a região do peito do pé certo por ele trabalhar junto então eu acho bem legal quando as marcas trazem aí um cadarço com um pouco de elasticidade bem legal mesmo beleza galera então é um tênis aí já que a gente está falando aqui do ajuste do cadarço e matando o cabedal é um tênis aí que ele tem um, dois, três, quatro, cinco seis furos mais o furo extra mas eu não usei o furo extra em nenhum das minhas corridas e mesmo assim o ajuste foi perfeito beleza ele é um tênis aí com uma forma média para larga ele dá a impressão de ser um tênis fino estreito nas imagens eu tinha essa impressão mas não é não ele tem uma uma estrutura assim que que deixa seu pé bem confortável o tom box aqui tem um espaço legal tanto para os seus dedos aqui de largura quanto de altura que é bem legal certo como eu já disse para vocês e com isso a gente mata o cabedal desse tênis beleza então vamos partir diretamente aí para a entrissola já vou dizer para vocês que essa entrissola aqui já está aí nas minhas top 3 entrissolas mais legais que eu usei até hoje certo ela é forjada em TPE que é um elastômero termoplástico ele parece muito com o boost da adidas certo só que ele é mais leve eu achei ele a maciez mais na medida do que o boost e tem um retorno de energia que é muito bacana você sente mesmo aquele bounce ele parece muito mais com o hyperburst na sensação de corrida se você já usou da sketchers do que propriamente do boost da adidas como se vocês me seguem um tempo vocês sabem que eu não sou muito fã dos adidas eu ainda não me acertei com nenhum tênis deles então eu fiquei meio assim quando eu vi que esse tênis pareceria o boost mas a sensação de corrida a maciez eu achei muito legal certo ele é um tênis aí que tem 9 milímetros de drop e o interessante é que eles trazem isso na palmilha vou deixar a imagem para vocês está ali 9 milímetros certo ele é um tênis já que eu estou aqui falando do drop dele e tudo mais ele é um tênis bem leve esse é um tênis de 240 gramas no tamanho 41 que é o meu tamanho casual então se você for comprar você pode comprar com certeza o seu número casual certo ele é um 9,5 americano 27,5 centímetros para quem normalmente pergunta qual o tamanho em centímetros para comparar com outras marcas então 27,5 pode comprar o seu número casual que vai dar super boa vai sobrar um espacinho vai ter um conforto bacana serviço garantido tá certo galera então com isso a gente mata que também é a entressola desse cara certo ela é muito parecida tanto a parte externa quanto a parte interna nenhuma diferença assim nem de desenho e nem assim de dureza dela ela não tem algumas marcas trazem aqui na parte interna né se a gente pegar o prisme por exemplo que é no full cell aqui ele é um pouquinho mais firme do que a parte externa para dar um suporte esse aqui não ele é igual antes de eu passar para o solado já que eu falei do suporte ele é um tênis bem flexível galera ó tanto assim quanto ele torce mesmo com essa flexibilidade que ele não tem nenhuma peça plástica interna nenhum controle de antitorção uma peça plástica então por isso que ele é tão flexível assim mas mesmo sendo assim ele tem uma plataforma relativamente larga aqui como um todo galera ele é quase como se fosse um quadradão tirando aqui muito pouquinho que ele dá uma uma adentrada ali para para dentro é ele te dá uma boa estabilidade em qualquer tipo de terreno em qualquer tipo de treino galera eu fiz treinos longos treinos regenerativos treinos de tiro fiz ritmados eu rodei quase 100 quilômetros já com esse cara aqui em uma semana e meia de uso e o tênis saiu super bem em todas essas situações fiz um treino na grama para ver e ele se mostrou muito estável certo talvez seja por conta do solado ou da densidade da intressola mas é bem bacana então um tênis estável se você é um cara que está começando na corrida ou se você é um cara um pouco mais avançado que quer um tênis mais dinâmico ele vai servir super bem se você está começando na corrida e quer usar um tênis um pouco mais leve lembrando a vocês é um tênis de 240 gramas então é um tênis na categoria dos intermediários super bons você com certeza vai se beneficiar com esse cara aqui ele vai ter uma maciez na medida caso você corra um pouquinho mais lento esteja um pouquinho mais de peso quanto ele vai ser leve o suficiente se você for rápido e quiser lascar a lenha com ele então pau para toda obra beleza vamos aqui para o solado solado totalmente borrachado borracha carbonada essa borracha azul e essa preta tem uma densidade mais macia do que essa verde essa verde aqui é uma borrachinha bem dura mas mesmo assim não é aquele tênis que fica dando uma chinelada no chão ele não é barulhento não é seco mas provavelmente eles colocaram essa borracha verde mais dura aqui no meio que é onde você faz um strike mais forte tem um gripe maior onde você busca atração para a tua corrida então eles garantiram isso só tem aqui um pedacinho sem a borracha que é mais profundo e nem vai encostar no chão certo o gripe dele é sensacional ele é todo cheio desses podes desses circulos dessas garrinhas então ele é super bom para qualquer tipo de terreno não tive problema rodei na chuva com ele numa garoa assim e o tênis segurou bem legal uma questão interessante que eu não sei se é por isso que a rebook fez talvez seja uma coisa minha uma análise minha todo ele essas garrinhas são para fora aqui no calcanhar galera eles fizeram em vez das garrinhas fizeram aqui uns buraquinhos provavelmente eles tenham feito isso para quando você aterrissar com o calcanhar quando você já estiver cansado ou se você é um corredor que aterrissa de calcanhar para ele ter um pouco menos de gripe um pouco menos de tração do que quando você vai para a tua arrancada vamos dizer assim e você precisa de um gripe e com isso você também tem quando você aterrissar de calcanhar aqui você não vai ter uma freada tão grande certo porque ele vai ter um pouco menos de gripe de atrito fazendo com que você não trave tanto a tua corrida quando aterrissa de calcanhar pode ser que sim pode ser que não o que vocês acham deixem nos comentários mas eu acredito que possa ser isso sim que é a única região em que muda o tipo de gripe de desenho do solado como eu disse a vocês todo emborrachado esse solado quase 100km não tem marca ainda de desgaste o tênis está extremamente íntegro até aqui em umas regiões que ele tem como se fosse umas ranhurazinhas bem simples ele não sofreu um desgaste galera então eu acredito que é um tênis que com certeza vai te acompanhar por muito tempo então se você pensar num tênis aí que custa valor dele 599 reais não é tão barato mas para um tênis que você vai poder usar para qualquer tipo de treino aquele coringa mesmo tênis leve macio mais responsivo que tem um conforto bacana com uma durabilidade bem grande se a gente dividir essa quilometragem pelo valor galera o quilômetro rodado vamos dizer assim vai ficar muito barato assim como foi por exemplo meu ride 8 vou deixar o card aqui em cima que eu rodei mil quilômetros para fazer esse review já rodei mais ele já passou dos mil e continua bem íntegro então eu paguei nessa casa de 500 e lá vai alguma coisa rodei mais de mil quilômetros se a gente for dividir aí esse valor por quilômetro rodado galera o tênis se pagou há muito tempo certo então é isso galera é um tênis que vai te ajudar para tudo tem uma transição de passada muito legal macio mas responsivo como eu disse para vocês ao mesmo tempo eu me surpreendi é um tênis bem gostoso de correr aliás eu tenho feito alguns reviews em que eu tenho gostado de vários tênis mas esse tênis realmente me surpreendeu é um tênis daqueles que você põe no pé ele desaparece e você quer continuar rodando pelo conforto que ele te dá pelo prazer de correr ele é um tênis bem divertido de correr quando você precisa acelerar ele te dá o retorno quando você quer rodar tranquilo fazendo aquele regenerativo um longo mais mais tranquilão ele vai te dar o conforto e a maciez que você precisa então eu digo para vocês se você quer um tênis para fazer de tudo e tem dinheiro para comprar um tênis com um custo um pouquinho maior claro mas eu vou comprar um tênis eu com certeza iria no Forever Float Ride Energy 3 da Rebook eu não sei porque claro tem uma legião de fãs desse tênis mas a Rebook infelizmente não é uma marca que emplaca tanto nos pés dos corredores mas se você experimentar eu garanto a vocês que vai ser surpreendente assim como foi para mim como eu disse para vocês esse é o 3 mas é um tênis aí então que já está na sua terceira edição e desde a primeira se você pegar os reviews gringos e dar uma acompanhada todos eles botam esse tênis como ali entre os tops de cada ano esse tênis está lá inclusive o 3 já tem gente dizendo lá que até o presente momento é um dos melhores tênis aí dessa categoria concorrendo ao melhor tênis do ano para esses caras aí que fazem os reviews lá fora aqui como eu disse a vocês não existem tantos reviews dele a marca talvez não tenha ainda emplacado mesmo aí no âmbito da corrida mas galera a hora que você descobrir esse cara aqui e você quiser experimentar vai com força que é um tênis muito bacana beleza então galera fazer um resumão aí para vocês e finalizar o vídeo forever float ride 3 cabedal forjado em niche certo 6 furos mais um furo extra extremamente respirável esse cabedal e confortável 9mm de drop 240g no tamanho 41 você pode comprar o seu true to size o seu tamanho casual 27,5cm solado aí todo emborrachado que vai dar uma durabilidade bem legal certo aquele tênis coringão com todos os diplomas possíveis beleza então eu vou ficando por aqui já me estendi bastante mas antes eu quero pedir para vocês se você chegou aqui no final do vídeo comigo vou te pedir para que você me ajude a chegar nos mil inscritos então se inscreve no canal deixa aquele like se puder compartilha com seus amigos corredores deixa um comentário aí com sua dúvida crítica sugestão e a nós tamo junto falou valeu tchau tchau